Revisão da vida toda na veia. Vamos conversar e eu vou te passar atualizações sobre a revisão da vida toda. Sabe por quê? Já se passaram mais de 24 horas. E nenhum, nenhum, absolutamente, nenhum outro canal no YouTube, nenhum portal de notícias que deu a atualização dos últimos acontecimentos da revisão da vida toda. E muitas pessoas estão me perguntando, Giovanni, o que aconteceu? Você falou, mas será que isso é verdade? Ou você é um mentiroso fake news e todos eles são verdadeiros? Porque realmente não aconteceu nada. Vamos conversar sobre isso? Obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. O que acontece, gente? Olha só. Há 24 horas atrás, mais especificamente, 24 horas no dia 12 de setembro. 12 de setembro de 2019? Então, não, né? 24, 48 horas. 48 horas, né, gente? Tem dois dias já. Três dias. Estamos indo aí três, quatro, cinco dias. Por que ninguém está falando, Giovanni? Nesses dias que se seguiram, depois do dia 12 de setembro de 2019, ninguém disse que o Alexandre de Moraes simplesmente pegou o processo e devolveu para o gabinete de Cristiano Zanin. E aí temos duas questões que eu quero tratar com vocês. A primeira é o seguinte. Vocês lembram que dois institutos peticionaram no processo e fizeram um impacto na imprensa gigantesca? Saiu na Folha de São Paulo, UOL, G1, canais jurídicos e tudo mais. Foi uma assessoria de imprensa gigantesca. Olha, os institutos peticionaram questionando os votos de Alexandre de Moraes e Rosa Weber. E eu vim aqui com coragem, com toda a transparência do mundo e disse para vocês, olha, essas duas petições são inconvenientes, são inoportunas, porque estamos no meio da votação dos embargos. E eu disse assim para vocês, tanto Rosa Weber, quem está aqui comigo pode testemunhar e colocar nos comentários, tanto Rosa Weber quanto Alexandre de Moraes, eles são vaidosos intelectualmente. E aí eu fiz até uma ressalva, olha gente, vaidosos intelectualmente quer dizer o seguinte, como você vai se dirigir a um ministro como Alexandre de Moraes ou a Rosa Weber, presidente do tribunal, que está acabando, está se aposentando agora há poucos dias, e apontar para eles possíveis equívocos, contradições, erros em seus votos. Isso é... Quer votar, meu amigo? Vira ministro do STF e vota. Simplesmente deve ser o que eles estão pensando. Imagine na cabeça de Rosa Weber. Eu aqui há 30 anos, faltando duas semanas para me aposentar, recebo uma petição dizendo, questionando meu voto, uma petição intermitente, no meio de um ciclo de votação, dizendo que eu tenho que mudar algumas palavras no meu voto. Estão querendo me ensinar a votar depois de tantos anos, prestes a completar 75 anos de idade? O nome disso é vaidade intelectual, gente. É simplesmente vaidade intelectual. E aí eu disse para vocês que, diante dessas duas petições, a melhor decisão que Alexandre pode tomar diante dessas duas petições é não decidir nada. porque se ele decidir, ele vai ter que mudar o voto dele ou vai ter que falar alguma coisa sobre o voto dele. E se ele está falando do voto dele, ele vai ter que mandar para a Rosa Weber falar do voto dela também. E se ela também falar do voto dela, ela não vai ter tempo de... não vai existir prazo hábil, ela vai ter que correr muito para resolver tudo isso e decidir até dia 28 de setembro. E se eles dois falarem sobre essa petição, está pronto, embargos dos embargos, fuso e geral, esquece, revisão da vida toda. Batata! Alexandre de Moraes fez o quê? Não decidiu nada, fingiu ou se comportou como se essas petições nunca houvesse existido no processo. Ah, Giovanni! Olha só, gente, são dois institutos, eles não... Olha, a parte do processo não é o Instituto 1 ou A ou B, eles são amigos Cury, amigos da corte. Eles não são parte processual. Amigos da corte, eles ajudam, assessoram, trazem memoriais, podem ali fazer uma... Há uma... uma discussão, uma discussão muito grande se eles seriam parte ou não, porque em determinadas situações eles não recorrem e também eles não sofrem o ônus de uma possível sucumbência em outros processos, tá? É uma questão processual, mas essa é a questão. E é por isso que está todo mundo em silêncio. Simplesmente porque Alexandre de Moraes fez o que eu falei que ele ia fazer há duas, três semanas atrás. Ele simplesmente não decidiu nada. E todo mundo que sentou o pau aqui em mim porque eu estou sozinho no deserto aqui. Mandaram até eu calar a boca, baixar a boca, porque mandaram eu ficar caladinho. Advogadinho, fica caladinho. Todo mundo... Só que lembre de uma coisa, tá? A unanimidade não é boa para lugar nenhum. Não é bom para ninguém. Nem para um lado, nem para outro. Nem unanimidade para mim. Também não é bom. A gente tem que questionar e raciocinar e pensar sempre. E, neste caso, eu não sou unanimidade porque Alexandre de Moraes pensou do mesmo jeito que eu. Ele simplesmente não decidiu. Simplesmente não reconheceu essas petições e passou de largo e pegou o processo e devolveu para a Zanin para correr o prazo do Cristiano Zanin. E aí é por isso, gente. Simplesmente fizeram um estardalhaço danado dizendo que essas petições faziam três vídeos por dia. Não, tal, as petições, pá, 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 o Alexandre de Moraes, não sei o quê. E, simplesmente, Alexandre de Moraes não faz nada, não decide nada. Que bom que ele não decidiu nada. devolve o processo para o Zanin e o prazo do Zanin volta a correr porque o Zanin pediu vistas. Beleza, Giovanni. Entendi. E agora o que a gente vai fazer? Eu não vou entrar aqui se o Alexandre de Moraes entregou o processo porque nós agimos de forma cidadã, responsável e cobramos lá no gabinete do Alexandre de Moraes no dia 12. foi coincidência como alguns estão dizendo aqui para mim. Foi coincidência você fazer um vídeo duas, três horas antes, ligar para o gabinete duas, três horas antes, seus inscritos, seus amigos aí do canal e amigas do canal ligarem para o gabinete do Alexandre de Moraes e duas, três horas antes sair essa publicação onde o Alexandre de Moraes devolve o processo para o gabinete do Zanin. Simplesmente essa informação chegou para mim porque muitos inscritos no canal já estavam ligando para o gabinete do Alexandre de Moraes e as pessoas estavam dizendo não, não, olha, a gente já devolveu, já devolvemos para o Zanin, está lá, já devolvemos, já devolvemos. E aí as pessoas começaram a falar Giovanni, conseguimos, olha, ele já devolveu, que legal, não sei o que. mas a grande questão está aí, gente, esse embrólio porque jogar uma bazuca para um holofote em cima do que não é o principal e quando a gente tira a coisa principal do lugar principal dá problema e o lugar, a coisa principal aqui, hoje, estão 24 mil aposentados e pensionistas que estão com seus processos andando e mais 84 mil aposentados e pensionistas que ainda não entraram com o seu processo por serem desencorajados pela própria imprensa, pelo NSS, por desinformação e por tirarem a coisa principal do lugar principal e buscarem a atenção e os holofotes para si e não para a revisão da vida toda. a revisão da vida toda está aí. É uma realidade. Quem entrou com o processo e quem entrar com o processo vai ganhar. Giovanni, eu não sei fazer a planilha. Tem um vídeo meu aí, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, onde eu te esclareço sobre a planilha, sobre como fazer a simulação de cálculo, caso você queira fazer. Faça a sua revisão da vida toda. quanto ao fato de nós termos ligado e isso ter sido sorte, quanto ao fato de eu ter interpretado o voto do Alexandre de Moraes diferente de todo mundo e eu ter tido a interpretação correta, a Rosa Weber ligar para o Alexandre de Moraes e ele entregar o voto e ter dito que ele não ia decidir sobre as petições e ele não decidiu, quanto dizerem que isso é sorte ou que eu estou chutando, então vou continuar aqui pedindo a Deus que tenhamos sorte e que nossos chutes deem certo. É isso que eu vou fazer, porque aqui nesse canal a coisa principal está no lugar principal e esse principal é você.